Olá, hoje é dia da gente falar em automóveis E numa marca especialmente querida por todos Minha convidada de hoje valoriza a energia, o sorriso e a doação Natural de Esteio, filha do seu Laurida Dona Vera É técnica em administração formada em comunicação social, relações públicas pela Unicintos Mãe da Aline é gestora da concessionária Mercedes-Benz Automóveis em Novo Hamburgo Atua na área comercial da empresa há 25 anos Certificada como gerente C-Management, formação para gestores pela Mercedes-Benz Hoje teremos uma conversa de peso com Lenara Cristiane Kruk Seja muito bem-vinda, Lenara, para essa conversa de peso Obrigada, Rodrigo, muito obrigada pelo convite É um prazer estar aqui com vocês Poder contar um pouquinho da tua história e falar muito dessa marca Que é sonho da maior parte das pessoas Sim, é, a Mercedes-Benz, eu sempre brinco assim Mas um dia eu parar de vender automóveis, se eu não parar de vender a Mercedes-Benz eu vou vender o quê? Não vejo outro... Tá no topo Não vejo outro caminho, né? Tive a felicidade de começar na marca 25 anos atrás Quando Iniciavam-se as importações no Brasil, né? Começou na época do Collor, né? O Collor abriu os caminhos pra gente Quando a gente tinha carroças no Brasil, né? Exatamente, que ele disse isso E a partir de, desde então, né? Desde 1994 Eu trabalho com o Grupo Savar, né? Que é o representante no estado da marca Mercedes-Benz Com cinco lojas no estado do Rio Grande do Sul Tu inaugurou a loja? Várias Não só uma Na realidade, nós começamos lá na Anchieta Atrás da revenda de caminhões A Savar, que tem 50 anos Inclusive, o Grupo fez, ano passado, 50 anos no mercado Atuando com caminhões, automóveis de várias marcas Peças É uma grande distribuidora de peças de caminhões No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina Porque o Grupo se expande pra Santa Catarina E Eu comecei lá na Anchieta, como eu te falei Lá perto da Seasa, né? Era muito escondidinha Uma loja modesta Mas já com toda a infraestrutura E depois nós fomos pra Nilo Peçanha Já inauguramos uma loja Em 1999 Com a vinda do novo Classe A O Classe A que foi produzido no Brasil Durante sete anos Lá em Juiz de Fora Foi quando a Mercedes fez o primeiro Mercedes Nacional Que na realidade era uma Ele era montado no Brasil, né? Ele vinha motor, caixa, todo da Alemanha E montado aqui no Brasil Então era um carro nacional E foi um estrondoso sucesso de venda Maravilhoso Durante sete anos Era um carro de entrada da marca Nossa, eu sempre brinco, né? Nós temos os vilvos do Classe A, né? Porque assim, tem clientes que chegam na loja Ainda atendemos vários carros Atendemos muitos Porque o último ano foi 2005, né? É, 2005 E nós atendemos até hoje na oficina Damos toda a manutenção Peças, tudo que precisar E os clientes Eu queria tanto um novo desses Olha, não temos, né? Daí ficou uma distância muito grande, né? Em relação a esse carro Ao nosso primeiro carro da linha hoje, né? Então, que nós partimos de 140 mil reais Então, ficou uma distância muito grande E a gente lastima muito Porque os clientes são muito fiéis, né? E é excelente Porta de entrada para um cliente Com certeza E aí, inauguramos então A loja da Nilo Peçanha em 1999 Que foi um marco Em termos de padrão de concessionárias no Brasil Porque é aquela loja da Nilo Peçanha Que parece uma nave espacial Foi um projeto lindíssimo, né? Que foi elogiado Ganhou prêmios E que hoje abriga a marca Toyota Do grupo também, né? Devido ao espaço físico E devido ao novo projeto Da rede Mercedes-Benz Que foi toda alterada Há dois anos atrás Então, nós precisávamos de um novo local Grande também Mas com um estilo arquitetônico Completamente diferente Então, a Toyota ficou lá E foi feita uma nova concessionária Mercedes-Benz Mais para o final da Nilo Peçanha E aí, ainda tivemos em 2001 A terceira inauguração Que foi a inauguração da loja Novo Hamburgo Não tínhamos atendimento aqui no Vale E o Vale Sempre, historicamente Foi responsável por 20% De tudo que era vendido De Mercedes no estado do Rio Grande do Sul Era um percentual forte A clientela exigia Um atendimento mais próximo Então, isso era um projeto Que fatalmente teria que ocorrer E acabou ocorrendo em 2001 Quando se iniciou a construção da loja Que também foi um up na cidade de Novo Hamburgo Para a cidade Olha, modéstia à parte Inclusive as instalações Uma loja lindíssima Que puxou todas as outras concessionárias Para cima Para cima, né? É, é uma loja lindíssima Um projeto arquitetônico muito bonito também Exigiu uma readequação de layout Para as outras marcas Exatamente Que nós passamos do azul para o preto Hoje é tudo preto A gente chama padrão black Que é o mesmo padrão mundial Tu vai lá em Miami E tu vai ver uma concessionária Tu vai ver que ela é igual a nós Né? Desde a fachada Desde o perfume interno Que é utilizado dentro das lojas Ou no padrão olfativo A música que toca É igual no Brasil inteiro O Lenara, o que que te levou Para esse segmento, hein? Então Percebe-se que sou bem comunicativa, né? Não tenho como negar Mas Eu comecei muito cedo A trabalhar Em eventos Né? Fazendo recepção em eventos, né? Sempre gostei muito De organizar De recepcionar Desde muito jovem Com 15 anos Eu já fazia muitos trabalhos E num dos últimos trabalhos Que eu fiz Eu trabalhei Primeiro eu trabalhei para a Renault E acabei me especializando Em demonstrar veículos, né? E aí o pessoal da Mercedes Viu o meu trabalho E disse Olha, no próximo evento Que nós tivermos Nós vamos te contratar E isso aconteceu Eles acabaram me contatando Para um outro evento Eu trabalhei para eles Tu vai lembrar disso? Lembra quando foi lançado Em Novo Hamburgo O Salão Automotivo do Mercosul? Eu não lembro disso Mas quem me contou E lembra muito bem Dessa história? Foi o Marcos Fábio Copete Ah, sim Ele me disse assim E aí Aquela alemãozinha Estava sozinha no estande Quando voltaram E tinha um cheque calção Exatamente É verdade essa história? Foi assim mesmo? Na verdade não chegou a ser um cheque Mas assim, o cliente Eu ficava sozinha no estande Imagina, 93 Recém começando Os importados no país O estande tinha dois carros E a Lenara recepcionando No Salão do Automóvel do Mercosul No Salão do Automóvel do Mercosul Aqui na FENAC Saudoso É E aí Atendi um cliente Eu tinha sido previamente treinada Atendi o cliente Era um carro Que o cliente nunca tinha visto O cliente olhou o carro Se apaixonou Eu fiz toda a apresentação Ele disse Me interessa o carro Eu disse Não, então O carro é tanto Nós podemos deixar o negócio fechado E aí Ele disse Mas como é que a gente faz Você vai me dar o seu cartão Vou acertar o preço aqui O senhor assina Embaixo E fica como seu pedido Assim que o gerente Da concessionária chegar No final da tarde Ele vai entrar em contato com o senhor E aí Fiquei lá Eu com o cartão Feliz E quando chegou O gestor da loja Na época Que depois veio a ser meu marido Coincidências da vida Eu entreguei o cartão Para ele Olha Seu Gustavo Esse cliente comprou Esse carro azul E ele Oi Sério Eu sim Sério Ele comprou o carro Eu fiz ele assinar o cartão Como um comprovante E agora Seu contato a ele E fecha o negócio Ele não acreditou Ele não acreditou Ele não levou muito a sério Mas efetivamente Aconteceu Depois E disse que era um cliente Que vinha namorando a marca Há muito tempo E ninguém conseguia Nunca tinha conseguido vender com ele Verdade isso? É isso aí E eu não sabia quem era Mas Quando olhou o cartão Ah, mas eu sei quem é Acho que vai comprar E foi uma história muito bonita Claro que sim É uma lembrança boa E passando-se uns seis meses A funcionária voltou a me procurar Mas aí com uma proposta De emprego Como vendedora E participei de todo No processo seletivo De psicológico E tal E eles me contrataram Como vendedora Em 94 E estou eu aqui Há 25 anos É Isso A gente tem uma memória Uma lembrança Que não é tão feliz assim Tu é uma das culpadas Por Marcos Fab Copetti Estar na televisão Então Ele me deu essa Ele conta isso com orgulho Ele me deu esse prêmio Porque na realidade Nós temos carência Claro que isso é uma brincadeira Porque o Copetti É um cara fantástico Ele é fantástico E um cara que domina O segmento Às vezes falta Aquele insight Da pessoa Eu posso Que era o óbvio Ele fazia jornalismo Escrito Exatamente Mas foi um prazer Na realidade Nós conversando Ele disse assim Copetti Por que tu não faz Um programa de TV É Porque aqui É tão óbvio isso E ele Olha Tu falou com não sei quem Somos tão carentes Nesse segmento Aqui no nosso estado Em outros estados Tem programas ótimos Os programas aqui Vem e vão Troco de canal E tal E o Copetti É muito técnico Extremamente técnico É difícil alcançar ele Ele é um devorador De conhecimento De conhecimento Então Eu me sinto muito feliz De ter dado essa Essa ideia Não foi uma ideia minha Assim Foi né Acho que ele chama de madrinha É Mas eu fico muito feliz Que até hoje Ele faz esse trabalho Com muita qualidade E com muita alegria Aqui Na nossa Vale TV É isso aí Vamos falar de Mercedes Vamos falar de Mercedes Vamos falar dos projetos Que a Lenara Toca Na volta do intervalo Hoje numa conversa De peso De volta De volta para uma conversa De peso Hoje recebendo A gestora da concessionária Mercedes Benz Aqui em Novo Hamburgo Lenara Kruk Que contou um pouquinho Da sua trajetória Da sua chegada A marca E da história Que tu vem fazendo Há 25 anos Nessa marca Que é sonho De consumo De quase todo mundo Evidentemente Hoje a gente tem conhecimento No Brasil De grandes marcas De alto padrão Mas eu acho Que eu particularmente Aquela estrela Dos filmes Antigos De sempre Da atualidade Do James Bond E por aí vai Uma marca Que acho que é lindíssima Um posicionamento De marca Um design Um design Desde sempre Arrojado Mesmo quando ele quer Ser retrô Ele é Contemporâneo É um clássico Em tudo que faz Como está essa marca No Brasil, Lenara? Então, estamos Numa fase Muito feliz Assim, né? Porque, pensa 25 anos atrás Nós vendíamos O carro no catálogo Normalmente nós tínhamos De um a dois carros No showroom Só E Catálogo Escolha a cor na foto Seis meses Para entrega Então nós vemos Um salto De hoje, né? Que Normalmente A gente tem Quinze carros Zero Numa loja Pequena Que é o padrão Da minha O Brasil tem Lojas grandes Médias E pequenas A minha loja É considerada Pequena Porque eu não estou Numa capital E Não menos Que É uma loja Boa Não menos Que quinze Unidades De carro zero Dos mais variados Modelos E fora Todo um showroom Que eu tenho De seminovos Só de carros Da marca Só carros A partir de 2014 Só carros Seminovos Mesmo E Com uma fábrica No Brasil Exclusiva De automóveis Não é uma fábrica Qualquer É a fábrica Que ela foi inaugurada Três anos atrás Na cidade de Iracemápolis Em São Paulo Começamos somente Com a montagem Inclusive com carroçarias Que vinham Pintadas Da Alemanha E só Se chama Sistema CKD Eu brinco Que é um grande Lego Nós tivemos O prazer De participar Da inauguração E conhecer A linha de produção É fantástico É fantástico Tu vendo Aquilo Aquilo Acontecer Tu Te orgulha Da marca Se é possível Se orgulhar mais Enche o teu coração De felicidade E essa fábrica Ela hoje Ela já É plena Ela já tem Sistema de pintura Então hoje O carro É praticamente Caixa e motor E componentes Por exemplo O painel Vem todos montados Da Alemanha Mas assim Hoje já se pinta No Brasil Os carros Com a mesma Qualidade Da Alemanha Inclusive Lá em 99 Com a fábrica Do classe A Que era em Juiz de Fora E hoje É uma fábrica De ônibus Já A Mercedes A fábrica Do Mercedes No Brasil Ela era a segunda Mão de obra Mais qualificada Do mundo Aquela época O brasileiro Sabe fazer O brasileiro É bom É porque a Mercedes Tem fábricas Na Índia No México Nos Estados Unidos No Alabama Onde são feitas As nossas SUVs As nossas SUVs grandes Então assim Tem muito país Para avaliar Para fazer Esse comparativo E o Brasil Tem uma excelente Mão de obra Temos que aproveitar E a Mercedes Aproveita isso Quantos modelos hoje? Nós temos Mais 50 modelos Porque cada modelo É possível que todos eles Venham para o Brasil? Nem todos Com essa organização É nem todos Os 50 modelos Que eu digo assim Porque nós temos De um modelo Vários pacotes Ou vários motores Mas nem 100% Não é 100% Da linha Produzida na Alemanha Que vem para o Brasil Hoje Alguns produtos Vou te dar um exemplo Que é um carro Um ícone da marca Que é a classe G Que é uma caminhonete Uma off-road Ela é toda quadradinha É uma coisa bem típica Mesmo com o passar dos anos Ela não muda O seu O seu O seu Desenho A classe G Ela lá na Alemanha Ela tem a diesel Tem a gasolina Vários motores Aqui para o Brasil Ela só vem a AMG Eu não sei se tu conhece A linha AMG Da Mercedes Sim A AMG Que é a subsidiária Que só produz Os carros super esportivos Então essa classe G Ela só vem a AMG Porque é um produto De alto valor agregado Sim O mercado é bastante reduzido Bem reduzido É um produto praticamente Sob encomenda Perfeito Mas hoje nós já estamos Na faixa Na fase dos elétricos O projeto EQ A tecnologia elétrica Híbrida Chama-se EQ Na Mercedes Então esse projeto Provavelmente daqui a um ano Um ano e meio Nós vamos estar com o nosso carro elétrico Mas nesse inteirinho Nós já temos carros Semi-híbridos Inclusive na própria classe C Que teve agora um facelift Esse ano Nós já temos uma motorização Que é o C200 Que ele tem 183 CVs No motor a combustão E mais 14 CVs No motor elétrico Então esse motor elétrico Ele está sempre Auxiliando o motor a combustão Para reduzir o consumo A emissão de gases Então é muito interessante Porque tu aperta o botão do carro Ele liga como se tu ligasse Uma coisa elétrica E não aquele barulho tradicional Do virar a chave Então é uma tecnologia maravilhosa O carro é fantástico E já é o nosso primeiro produto Nessa corrida pelos elétricos A gente está preparando já a pré-venda Desses veículos que sejam elétricos mesmo? Então, este é a questão Algumas marcas já trouxeram os elétricos para o Brasil Mas a gente tem A hematoclologia ainda um pouco cara Devido às restrições Sim, claro O Brasil não está preparado ainda Para receber os elétricos A partir de dois anos para cá É que alguns projetos arquitetônicos Comerciais Começaram a incluir Pontos elétricos Que possam futuramente Servir para O lugar Os prédios de alto padrão Cada vez mais Estão entrando já É inestível que nessas garagens Já não tem uma tomadona lá Começou agora Então assim Tu não pode vender um produto Para o teu cliente Que ele vai ter dificuldade de usar Perfeito Então por isso a Mercedes Ela poderia lançar Mas ela não vai lançar Porque a demanda com certeza vai ser reduzida Então tem que ter uma preparação por trás A parte de manutenção De pós-venda É completamente diferente São baterias de lítio É tudo diferente O mecânico vai ser outro Os mecânicos já estão sendo treinados Isso a Mercedes É uma nova perspectiva completamente diferente Os motores já estão No centro de treinamento Já há As bases de treinamento Já estão se iniciando Para que a rede esteja preparada Tu não pode simplesmente lançar Porque eu quero ter um híbrido É uma estrutura É uma estrutura completamente Tem que ter uma estrutura por trás Tem que ter Senão É um novo momento Tu vai estar sendo inconsequente Vai estar sendo inconsequente Além desse trabalho Que tu realizas E que acho que da região inteira Não tem quem não conheça A nossa Savaralto e a Lenara A gente te vê muito envolvida Nas questões comunitárias Da nossa cidade Eu vejo, por exemplo A Festa do Bem Que nesse ano especialmente Legou para o nosso Lar São Vicente Uma estrutura nova Para que se tenha um gasto De energia elétrica mínimo Ou a zero A partir desse Fruto desse trabalho Que vocês realizam Há alguns anos E também a tua vontade De desenvolver Também chamando Para uma perspectiva Diferente educacional A robótica Pio 12 Onde a tua filha Estuda Vem desenvolvendo isso Há muitos anos E também trazendo frutos Para a cidade Não vamos falar nem só Do núcleo marista Ou do colégio Pio 12 Especialmente Vamos falar de Novo Hamburgo Que tem o seu nome Levado para o mundo inteiro Sim A partir dessa perspectiva Que vontade é essa De estar Mais do que uma vendedora Ou que uma gestora Interagindo e construindo Com a comunidade Lenara Sabe Rodrigo Eu me criei Dentro de duas instituições Que eu tenho muito orgulho Que é dentro de CTG Centro de Tradições Gaúchas E dentro da Igreja Luterana Ao mesmo tempo Na idade entre 7 e 15 anos Então assim Essas duas instituições O teu trabalho sempre é voluntário E sempre em prol De alguém Ou de alguma coisa Então assim Criança A gente estava lá Fazendo café colonial Fazendo galeto Fazendo isso Fazendo aquilo Essa coisa que acontece Nas comunidades Isso para mim Sempre foi natural Eu acho que toda pessoa Ela teria que Fazer algo Sem esperar Nada em troca para si Se todo mundo Se todas as pessoas Fizessem um pouquinho Para o outro Sem esperar absolutamente nada Só doando a sua força Sua cabeça Seus braços A gente ia estar bem melhor Porque a maioria das pessoas Elas só esperam Mas elas não tomam atitude E eu tenho essa coisa De quando eu pego uma coisa Eu pego Tanto assim Eu até brinco com o Natalino O Natalino Que é o cabeça da festa do bem A gente chama ele de presidente Ele é muito à frente Do nosso tempo Nossa Um grande empresário Ele pensa Pensa grande E às vezes ele diz Que eu sou a que puxa ele para baixo Ou melhor Que eu seguro ele Chama ele para a revida real Porque eu digo Eu só vou assumir O que eu puder fazer Com qualidade E ter certeza Que eu vou entregar Aí ele sai Daí tu me traz de volta Mas não é a intenção De puxar para baixo A intenção é de dizer assim Eu vou te entregar isso E aí tu fazer um belo trabalho E entregar aquilo Então Isso para mim Tanto na festa do bem Que eu não iniciei essa festa Quem iniciou foi o Natalino A Cláudia E mais uma Era o aniversário Da nossa amiga Cláudia E ela fez uma festa muito legal Que todo mundo gostou E que Não Ano que vem vamos fazer essa festa Mas nós vamos fazer Em benefício De alguém E aí surgiu O Lar São Vicente Como beneficiário E eu há 5 anos Que eu Entrei na turma E aí Eu entrei Eu entrei Não tem meio Meio termo Então Hoje a gente já entregou Como tu mesmo falaste A energia A fotovoltaica Todo o sistema fotovoltaico Para o Lar Pronto Instalado Funcionando Perfeito Que é um ganho gigante É um ganho Até pouco tempo atrás Tinha que passar o pires Para conseguir pagar a conta da luz Que é muito alto Um tono de 3,5 a 5 mil reais Por mês Sendo que esse equipamento Vai durar 25 anos Vamos fazer a conta Faz uma média de 4 4 mil É muito dinheiro É muito dinheiro É muito dinheiro Por ano 50 mil É Então Para nós É uma felicidade Isso É um orgulho Me enche de orgulho De ter ajudado A deixar esse Esse pequeno legado Ali para o Lar Né E esse ano Continuamos de novo Porque nós temos Que terminar de pagar Né Então Precisamos muito Da ajuda A ver se é dia 14 De setembro Lá na Valau Os convites já Vão em breve Estar à venda E eu estou sempre Vendendo alguma coisa Né Nós fazemos rifa Também De uma joia Que a Vanity Nos doa Todo ano Também Aliás Essa joia Está lindíssima Ah então Essa é da Grif Da Mercedes Exatamente Nós temos Na loja Além dos automóveis Pós-venda e tudo A Mercedes Tem no mundo inteiro Uma marca Que é A Mercedes-Base Collection Onde nós vendemos Produtos da Grif Mercedes No caso Esse aqui Que eu amo De paixão Svaroski Para Mercedes-Benz By Mercedes-Benz Nós temos Tanto coisas femininas Quanto masculinas Perfumes Relógios Bonés Jaquetas Malas É uma infinidade De produtos Dos mais variados Todos com a marca Mercedes-Benz Para os fãs Da marca E não só para os fãs Que tenham ou não Carro A loja É Eu sempre brinco As pessoas perguntam Eu posso ir na loja Comprar Se eu não tiver O carro Óbvio Que pode Vai ser um prazer Porque ele está sonhando Que um dia ele vai ter o carro Isso para nós É a nossa estrela Lá longe Com alguém olhando para ela Isso já é um começo E cada vez a pessoa vai chegando mais perto Amém É isso que a gente quer e deseja Adorei conversar contigo Parabéns pelo trabalho Parabéns por essa marca maravilhosa Que nos é um instante de orgulho Ter aqui na nossa cidade Há tanto tempo já Elevando a qualidade O nível de concessionárias Da nossa região Porque vem pessoas da região inteira Conhecer os produtos As novidades da Mercedes-Benz Eu é que agradeço E assim também me orgulho muito Do trabalho que vocês fazem Aqui na Vale TV Muito obrigado É um trabalho muito legal Já estava para vir aqui Já te cobrei essa vinda algumas vezes Sim E fico muito feliz pelo convite E nós estamos sempre à disposição Da Vale TV E realmente Nossa cidade precisa De pessoas como vocês Levantando a nossa cidade De pessoas e empresas como vocês Hoje numa conversa de peso Com a gestora da concessionária Mercedes-Benz de Novo Hamburgo Da Savar Auto Aqui de Novo Hamburgo Lenara Krug Continua agora com a programação Da nossa Vale TV Da nossa rede comunidade de televisão Da nossa saúde Da nossa alleine Da nossa唉 Da nossa madre Da nossa rude Da nossa下來 Da nossaorde De 예 Obrigado.